Esse carro é bem forte. Tem torque, rapaz? Só perguntou de torque, ó. Outra 99, gente. Peguei aqui e pagando direitinho. Vamos lá, mais uma. Agora aí. Olá, tudo bem? Isso, bom dia. Boa tarde, né, seu Marcos? Marcos, exato. Pois não, pro Fashion Mall, não é isso? Isso, por favor. Pois não, vamos lá. Tá satisfeito com a autonomia do carro, Rafael? Estou, muito boa. Esse daqui, ele marca o Plus, né, o Dolphin Plus, ele marca 490 no painel, mas você vai fazer algum turno aí de 430, né, ligado, cidade. Quanto é tempo pra recarga? Esse aqui tem uma bateria maior, vai demorar aí mais ou menos umas, se for zero, dificilmente você chega a zero, você vai demorar umas 8 horas. Uns 8 horas. 8 horas. E a tomada é comum? Como é que é? É, geralmente você ganha um wallbox, né, quando você compra esse carro, aí você tem que ligar no 220, você tem que ter um 220. Existe um carregador portátil que você liga numa tomada convencional, mas esse demora muito mais, daí vai demorar mais de 20 e poucas horas. Então, o ideal é carregar no wallbox, que é o que vem num carro que eles dão. Igual tem nos shoppings. Sim, mas você precisa de uma tomada, numa tomada de casa, você consegue carregar se ela for 220, a tomada garagem? Consegue no carregador portátil, que é lento, que é esse que eu tô te explicando. E esse como é que você faz, então, pra carregar? Então, você tem que ligar num 220, você tem que pegar a rede 220 e ligar direto, não só na tomada. Tem que ligar, tem que ter um cabo específico, tem que sair mais ou menos próximo do seu relógio, um cabo específico aí talvez de 10 ou 6, dependendo da distância, e aí ligar direto no wallbox. Aí você carrega rápido, o portátil que você liga na tomada, que também pode, esse demora mais, entendeu? Ou tem na rua os carregamentos rápidos hoje, né? Você tem aqui na Lagoa, você tem na Barra, tem, tem num aterro, e aí ali demora uma hora, você carregou uma hora e pouquinho, no máximo, você carregou 100%. É mesmo? É o rápido, a velocidade é incrível. Tem esses carregamentos rápidos, então? Tem aqui na Lagoa, na Curva do Calombo, tem, na Barra tem, na entrada do aterro tem, na estrada só vai carregar. Tem que carregar nos rápidos, viajando com ele, não é só nos rápidos, não tem. Copacabana não tem não, né? Não, Copacabana, o mais próximo de Copacabana, ainda vai ter outros, vai ter um em Botafogo agora também outro, é na entrada do aterro naquele Shell, na direita. Mas deve ter fila, não? Não, cara, não necessariamente, porque como é rápido, lá paga, lógico, paga, é mais ou menos o dobro do que você pagaria na sua casa, entendeu? Mais ou menos o dobro, lá está algo em torno de 2,50, é o quilowatt. Em casa você vai pagar algo em torno aqui no Rio de 1,12. O quilowatt, né? Isso, é como na sua casa. E para abastecer todo, você gasta quantos quilowatt? Então, aí vai depender de cada bateria do carro, por exemplo, esse aqui tem uma bateria de 60, 60 quilowatt. Então você vai, isso, aí você multiplica pelo valor, 60 vezes 1,12, ou por 2,5, exatamente. Aí você vai, exatamente, aí tem carros que é de 38, tem carros que é de 45, meu carro anterior era de 45, então você gasta menos, né? Então, depende muito do tamanho da bateria do carro. Mas você comprou o carro, você fez opção pela bateria de 60, foi isso? Não, eu comprei um de 45, que era o Dolphin GS, que era o normal. Sim. E aí, só que esse aqui é o Plus, não existia, eu fui um dos primeiros a comprar aqui, e aí não falava que esse aqui ia chegar, nada disso. E aí, depois de 3 meses, esse aqui chegou. Aí, agora, eu estava com um ano com o Dolphin GS, e agora eu comprei esse, é o meu segundo. Vendi o outro, comprei esse daqui agora com a bateria de 60. E aí, aqui é o que muda, você tem uma potência maior, você tem 204 cavalos, o outro era 95. 204 cavalos, caramba, é coisa pra caramba. É coisa pra caramba, cara. Você tem uma autonomia um pouco maior, pegando uma bagunça aqui, né? A vontade, é pro senhor ver. Tem porquê, rapaz? Porquê, assim. Oi? Vou mostrar o senhor quando chegar ali na reta, o senhor vai entender. Não trapassar essas coisas, tá? Não, o carro é muito forte. Chegar ali... E a mulher, a gente até pensou, ah, a gente já segurou a onda, porque eu não conhecia ele. E por conta da autonomia, né? Sim, a gente via, né? Da viagem, da gramida e tal, mas... Ela acabou comprando aquele Tiggo, sabe? Sim, mas o rético, o Tiggo 5X Pro. Sim. Gostei muito do carro. É, bom. Você já chegou a ver, né? Sim, já vi. Muito bacana. É, hoje você tem os aplicativos que ele te diz exatamente onde tem os postos de carregamento rápidos. Então, por exemplo, já fui pra Curitiba, já fui pra Santa Catarina, tudo com ele. Ah, então com menos de duas horas você carrega? Sim, com toda certeza. Rápido, com toda certeza. Você costuma enfrentar a fila quando vai carregar? Não, então, muitas das vezes não. Pode ser que às vezes vai ter um carro, mas... Porque não tem tanto carro aqui, né? É, e mesmo assim, quando você para pra fazer uma viagem, né, você vai daqui, por exemplo, vou dar um exemplo, cada 300km eu paro. Cara, 300km você talvez pararia normal pra você tomar um café, pra você fazer uma coisa, pra... Não, tendo um posto de abastecimento, concordo. Aí você se organiza com o aplicativo. Nessa região aqui, Rio, São Paulo e tal, beleza. Mas quando você vai mais pra Bahia... É, hoje pro Nordeste ainda tá difícil, exatamente. Pra parte do Norte aqui do Rio tá difícil ainda. Agora pro Sul, cara, você escolhe onde você quer carregar. Escolhe, escolhe, você escolhe. Eu paro geralmente quando eu faço meu mapa, né, de viagem, eu paro com um e deixo dois pra frente ainda de emergência. Você tem ideia? A quantidade que tem. Tá bacana mesmo. E o tempo de vida de uma bateria dessa? Então, isso vai depender de cada montadora. A Bio ID, ela te dá oito anos sem limite de quilometragem. O tempo de vida, dois milhões de quilômetros. E ela vai perder a eficiência. Oito anos, né? Aí depois... Oito anos sem quilometragem. Essa é a garantia. Sem limite de quilometragem. Agora, o feito é pra durar aproximadamente dois milhões de quilômetros. Então, uma coisa também é só observar quando você compra um carro usado, né, elétrico, né? Sim, você tem que saber a bateria, saber a garantia, né? Porque... Mas, cara, dois milhões de quilômetros, você não... Se você rodar dois milhões de quilômetros, na minhas contas, você já pagou desse carro aqui, você pagou pelo menos uns cinco a seis carros. Se você conseguir rodar dois... E eu tô falando de combustível, eu não tô botando óleo, vela, nada de manutenção. IPVA no Rio é 0,5. Então, cara, você pagaria o IPVA desse carro aqui, hoje, 4%, algo em torno aí de mais ou menos uns sete mil reais. Onde é que tá um desse novo hoje? Esse aqui é 185. Então, assim, hoje eu pago... Vou botar R$ 800,00, vou pagar... A diferença é... É brutal. É surreal. Ó, vou acelerar um pouquinho aqui, só pro senhor ver até a linha entrada, porque o senhor perguntou de torque, ó. Caramba, olha lá. Caramba, cara, é incrível. É incrível. Viu? É muito forte, cara. E aí, muita gente não fala, né, o pneu do carro acaba rápido. Tu viu o porquê? É. Toda hora ele extraciona, então, assim, é muito forte. É torque instantâneo, né? É muito munição do carro. Obrigado. Torque instantâneo é uma pegada muito diferente. Lá em Minas Gerais, lá na região pobre de Minas, em Araçói, eles, os chineses, estão lá, tirando o lítio, pra fazer a bateria do BYD aí, ó. Olha aí, ó. E o Brasil, perdão, o Brasil é fora, né, cara? Manufatura, né, né? E hoje, essa bateria, né, é mais moderna hoje no mundo, né, cara? As chaves e outros objetos pessoais antes de sair do carro. Não, ela não, cara. Vários estudos. Mas é questão de óleo, você também coloca óleo? Além de... Não, nada. Nada. É mesmo? A revisão é de 20 em 20 mil quilômetros. No caso desse carro aqui, alguns... Água que você coloca? Não, eu não faço nada. Né? Nada. Só água de limpador. A revisão dele é de 20 mil e até 100 mil você ganha revisão grátis. Então, paga uns 5 anos. É bem legal, cara. Tá certo aí, rapaz? Certinho. Muito obrigado. Você tem um dia aí, abençoado aí, tá bom? Muito obrigado. Valeu aí pelas informações. Obrigado. Aí, é isso, pessoal. Isso aqui, quem tem carro elétrico sabe aí, ó. Hoje tá passando aí na pele, todo mundo pergunta, mas quem gosta vai falar com maior... Com maior vontade de falar, maior... Eu gosto de falar disso, gente. Eu vivo isso. Isso aqui, pra mim, é bacana demais. Vambora, vamos pra cima. Esperar tocar a próxima. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seu amigo, se inscreve no canal e aproveita também a super promoção do melhor tapete pra motorista de aplicativo, onde você vai bater ele uma vez por semana, com desconto e frete grátis pra todo o Brasil. Além da melhor proteção veicular e também onde você trocar o seu carro. Tudo com desconto na descrição. Tamo junto.